Barulho 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 Pachada de volta pro rio, em cruz da vitória, não tem me quebrança. Laroyê, ei Laroyê, a ilha de todos os santos, acende pela maruguesa ação inteira. A sua aldeia hoje em porta o trombão, lá vem o filho de Xangô Correiação, teve ver o seu filho, lorando o seu alfão. Laroyê, o filho de Xangô Correiação, teve ver o seu guerreiro, toda a luz do seu alfão. E Deus vem, toda a crença é bendita, o rio de corrida, foi o pés pelo chão. Cada brilho, o esforço, é a bandida do devido, o prestícipe, esse moço, cria a fé no seu destino. Laroyê, rainha do meu tempo acabou. Estou a caminhar, quem não quer guerra sabe guerrear O valor de cantar, é missão do professor Da herainha do meu pecafô É o juiz, juiz, velando o carro e o povo Fecha a santa, aré de coro, é da sinfonia da favela O som da mata é batuque nas fielas O som da mata é batuque nas fielas Onde tinha que a leão pelo ar É nada, é o caro, é nada, é O apoio com o canto do sábio É da boca e o chaleado, o axelou E o nome do pai, em oração, meu pai O treino e o ar, o abençador Pra retornar, aos patos de um piô Luzando o peito, a trateando a rua O meu samba continua, onde eu vou a tua voz Oh mestre, mesmo proibido olhar por nós Não estamos sós, guarda e cruzinhada Abre os caminhos, deixo da bachada de volta Abre os caminhos, deixo da bachada de volta Abre os caminhos, deixo da bachada de volta Todos estamos Abre os caminhos, deixo da bachada de volta Abre os caminhos, deixo da bachada de volta